Por favor, não vá Me escuta um pouco mais Deixa eu tentar te explicar Depois te deixo em paz Não foi assim como pensou Não há um outro alguém Meu coração sempre foi seu Só seu de mais ninguém Papo no bar, no celular Amigos todo mundo tem Pra que brigar, desconfiar Se é simples entender Mas se é assim, que é mesmo o fim Saiba, não vou te implorar Devo chorar, mas vai passar Me diz como saber Qual de nós dois foi o culpado Quem errou, mas se vacilei Você também, mas tudo ok Vou me virar Tudo que eu fiz foi por amor Não vou me arrepender de nada Se é o fim, o que fazer Se você sabe, então me diz Papo no bar, no celular Amigos todo mundo tem Pra que brigar, desconfiar Se é simples entender Mas se é assim, que é mesmo o fim Saiba, não vou te implorar Devo chorar, mas vai passar Me diz como saber Qual de nós dois foi o culpado Quem errou, mas se vacilei Você também, mas tudo ok Vou me virar Tudo que eu fiz foi por amor Não vou me arrepender de nada Se é o fim, o que fazer Se você sabe, então me diz Se você sabe, então me diz Como saber Qual de nós dois foi o culpado Quem errou, mas se vacilei Você também, mas tudo ok Vou me virar Tudo que eu fiz foi por amor Não vou me arrepender de nada Se é o fim, o que fazer Se você sabe, então me diz Me diz Me diz